Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos à minha casa e hoje eu vou gravar para vocês o tour pelo meu apartamento de 60 metros quadrados. E essa é a visão assim que você entra no apartamento E aqui para a esquerda nós temos a cozinha, as salas aqui integradas, sala de jantar e sala de TV. Agora, gente, eu vou começar mostrando para vocês a cozinha. Eu já fiz um tour detalhado pela cozinha, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, hoje, como é um vídeo geral, eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Então, essa aqui é a nossa cozinha. Ela tinha uma parede bem aqui, a gente derrubou para fazer esse conceito aberto. Aqui a gente tem uma bancada que eu deixo a airfryer, a chaleira elétrica, esse potinho para colocar cebola, alho e a minha chamadora elegance. Eu deixei ela aqui. É uma dispensa com duas portas. Aqui tem comida e ali do outro lado eu deixo as louças que a gente mais usa no dia a dia. E a lavanderia é bem ali, gente. É do ladinho da cozinha, não tem nenhuma separação. Eu optei por deixar aqui sem porta ou vidro. Eu coloquei esse tanque aqui da Deca, que já vem com essa tampa, para ser como se fosse a continuação da minha bancada. Aqui tem a nossa lave-seca. Aqui nós temos um armário vertical, que a gente guarda vassoura, rodo. Eu coloquei essa prateleirinha aqui. Achei que ficou bem bonitinha. E aqui, gente, na cozinha, a gente escolheu essa bancada em quartzo. Ela é da marca Silestone. Nos armários superiores, a gente escolheu essas portas basculantes de vidro. Elas são brancas, ó. Reflete até o que tem ali na frente. Ali tem o nicho para o micro-ondas. E aqui na cozinha, gente, nós temos essas três gavetas. Aqui embaixo da pia a gente coloca as nossas panelas, liquidificador, tábuas. E aqui do ladinho já tem a nossa máquina de lavar louça. Aqui, gente, uns itens, né, mais de decoração, mas que são bem úteis na hora de cozinhar. O que é sal, pimenta. E aqui esse porta-utensílios marmorizado. E aqui a gente já tem o fogão, que é da Brastemp. Ele é um fogão de embutir. Algumas pessoas me perguntaram lá no tour da cozinha se eu tirei o pezinho. E não, gente. Ele já vem assim mesmo. Ele é próprio para embutir no armário e na bancada, né? E aqui, gente, tem uma das coisas mais lindas da cozinha que eu acho, que é a roda-banca. Que é um porcelanato polido que imita o mármore. E ele é bem grande, ó. Ele tem pouco rejunte, então para limpar é uma maravilha. E o piso, gente, é o mesmo da casa inteira. É um piso porcelanato polido da Porto Belo, 60 por 60. E saindo aqui da cozinha, gente, nós temos esse ripado, que vai de ponta a ponta aqui do nosso apartamento. Nós pintamos o apartamento todo com branco gelo. E aqui, ó, nós fizemos essa meia parede de crômio. Tem até vídeo, gente, aqui no canal. Então, se vocês quiserem ver, tá bom? Aqui, gente, nós colocamos uma escada prateleira, que eu montei, né? No vídeo passado. Mostrei tudinho para vocês no vídeo. E eu achei que ficou lindo. Coloquei algumas plantinhas ali. Aí aqui, gente, nós temos um aparadorzinho com duas gavetas. Ele é desse sistema clique. É... Acho bonito porque não aparece puxador. Ele é bem clean, assim, ó. E ele é da mesma cor do nosso ripado. Então, tudo aqui na sala tem a mesma tonalidade de marrom. O que casou e ficou bem harmonioso. Aqui, gente, temos a minha jiboia. Aqui eu coloquei o álcool em gel. Aqui é um cachepozinho, gente, que a gente coloca tudo quando vem da rua. Carteira, chave. E aqui tem um arranjo de escama de peixe e cascalho, que eu comprei lá em Porto de Galinhas. Eu achei que ele ficou bem bonito aqui em casa. No lado do aparador, nós temos a nossa mesa de jantar. Ela é uma mesa para oito lugares. Mas a gente encostou ela ali, né? Na parede. Então, usamos só para seis. E ainda ficou bastante espaço de circulação. Temos um jardim vertical, que eu também coloquei. Ele aqui foi o primeiro vídeo do canal. Então, se você quiser ver o link, também vai estar aqui na descrição. Comprei esse lustre, que foi Amor à Primeira Vista. Amor à Primeira Vista, ele é da New Line. Eu vou deixar a referência dele aqui também para vocês. E, assim, gente, eu sou completamente apaixonada. Eu acho que ele dá todo um charme. Saindo aqui da sala de jantar, nós já estamos na sala de TV. Esse sofá, ele é retrato e reclinável. Ele tem dois metros e meio. Aqui atrás, na parede, tem essa decoração, que nós fizemos aqui para o canal também. Ali, aquela persiana. Eu já comentei em um vídeo só sobre as persianas, todos os detalhes. Se você quiser ver, eu vou deixar aqui também. Mas ela é do modelo Dual Vision, que ela fica com essas faixas. Eu achei que ficou bem bonito. Ali embaixo, gente, é um armário. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que eu guardo lá dentro. Esse aqui é o nosso painel. Ele é um MDF laqueado. E aqui embaixo, são duas portas. Naquele mesmo sistema do aparador, você clica e ele abre. E aqui em cima, eu deixo o meu bambu da sorte. Um negocinho para a gente colocar os controles. Aqui é o modem da internet. Aqui tem um porta-retrato. E essa escultura aqui, de um casal. Bem bonitinho, né? Agora, gente, eu vou abrir aqui para vocês verem o tanto de espaço de armário que eu tenho aqui embaixo. Então, eu guardo louças. Ali tem a minha batedeira, panela elétrica de fazer arroz. Então, cabe bastante coisa aqui debaixo da janela. Saindo aqui da sala de TV, essa primeira porta, a esquerda, nós temos o banheiro social. Nós reformamos ele todinho. Trocamos tudo, gente. Até o sanitário. Nós escolhemos os revestimentos. Aqui, ele tem um revestimento marmorizado. É um revestimento polido também. Eu já fiz também, gente, um vídeo decorando e fazendo o tour bem direitinho dos banheiros. Eu vou deixar aqui na descrição também. Aqui a gente tem uma pia esculpida em branco prime. É a mesma pedra ali do nosso nicho. Ele é o branco prime também. Aqui embaixo a gente tem um armário também. Saindo aqui do banheiro, essa porta de frente já é a do escritório. Então, nós não temos muitas coisas aqui, tá, gente? Nós temos esse guarda-roupa. Pretendemos colocar um sofá-cama aqui ainda. Então, nosso cesto de roupa suja fica aqui. O cesto das máscaras sujas ali. Esse aqui é o uniforme do Yuri, que ele deixa aqui pra facilitar. Temos essa cortina, que ela é blackout. Ela é de linho. Ela é assim, ó. E aqui, gente, nós temos a nossa parte, né, de estudo, trabalho. Aqui temos os nossos livros. O meu computador, o notebook do Yuri. Algumas decorações. Então, esse aqui é o meu lado. Aquele lado é o lado dele. Eu coloquei algumas coisas aqui. Um prêmio da Corecon de Economia, que eu sou economista, gente. Aqui tem um quadrinho. Bem-vindos com a Moçara. E aqui tem um quadrinho. Que eu acho bem bonito esse leão. E a bancada, gente. Tem bastante espaço, ó. Ainda tem mais pra cá. Seis gavetas. Quatro menores e dois gavetões. Ali também, ó. É armário. Ainda tem espaço pra comprar mais livros, né? Eu quero encher essas prateleiras. Ali também é um armariozinho. Nós ainda não temos as cadeiras do escritório. Vamos comprar ainda. E aí eu compartilho tudo aqui com vocês. Ah, gente. É vida real, né? Eu coloco a minha tábua e o varal de chão aqui, ó. No escritório do ladinho. Porque eu estendo roupa aqui, gente. Perto da janela. Porque é o único lugar que eu tenho mesmo pra estender. E assim, eu achei que ficou tranquilo. Saindo aqui do escritório, nós já vamos aqui pro quarto de casal. E este é meu quarto, gente. É uma suíte. Atrás dessa porta tem um banheiro que eu vou levar vocês lá daqui a pouquinho. Nessa parede de frente pra cama, a gente tem esse painel que a gente comprou até pela internet. E nós escolhemos esse papel de parede pra colocar aqui de fundo o nosso quarto. Pedimos essa cabeceira no Mercado Livre. Ela tem um tom de areia. Eu achei que combinou muito bem com o papel de parede. E aqui na lateral, gente, tem uma mesinha de cabeceira com duas gavetas. E algumas coisas de decoração, né? Que é um porta-retrato. Essa caixa aqui, gente, olha que linda. Foi a caixa dos padrinhos do nosso casamento. E a gente ficou com uma. Aqui tem um aromatizador. E aqui, gente, eu deixo a bíblia, um iPad, meu óculos. Aqui na lateral tem esses dois nichos. Aqui ele ainda tá vazio. E aqui, gente, embaixo da janela, nós ainda temos esse armário. Que também não tem muita coisa, ó. O pado já tem a minha penteadeira. E aqui em cima também tem, ó, outros armários com duas portas. E a minha penteadeira, gente, ficou desse jeito, ó. Eu organizei elas aqui. E aqui em cima tem um espelhinho. Só falta, gente, comprar uma banqueta. Porque eu ainda tô me maquiando em pé. Porque a banqueta que a gente comprou pra colocar aqui ficou muito baixinha. Então estou atrás de uma banqueta pra colocar aqui. A nossa persiana. Blackout. Rolon. Normal. Ela também tem uma tonalidade bege. E, gente, o nosso pendente. Que ele é com lâmpadas de filamento. Eu também pedi pela internet. Eu não sei se eu vou achar onde eu comprei, tá? Mas se eu achar, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E essa é a vista com a porta do banheiro aberta. A passagem não ficou estreita, ó. Ficou bem espaçoso pra passar. E aqui é o banheiro da suíte. Como no banheiro social, a gente trocou todos os revestimentos. A cuba, o vaso sanitário. E, olha, gente, eu vou deixar aqui na descrição os materiais que a gente escolheu, tá? A referência de todos os porcelanatos e tudo mais. E, gente, nós colocamos o porcelanato acetinado branco aqui no banheiro. E eu não recomendo, tá? Que vocês façam isso porque ele mancha muito. É difícil de limpar. Aqui, gente, igual lá no outro banheiro, nós temos um armário aqui dentro. Aqui a gente tem a mesma torneira pros dois banheiros, que é esse modelo aqui da Perflex. Pra você abrir é só girar aqui. Aqui em cima. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aí do tour completo pelo meu apartamento. Caso surja dúvidas sobre alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, tá? Lembrando que eu já fiz o tour completo pela cozinha e pelos banheiros e pelo quarto de casal. Então, nesses vídeos eu falo com mais detalhes sobre o que tem nas gavetas, nos guarda-roupas, nos armários. Falo também detalhadamente sobre os acabamentos. Então eu vou deixar tudo aqui, tá bom? Na descrição do vídeo. E foi isso, gente. Muito obrigado a todos que ficaram no vídeo até agora. E tchau, gente. Até o próximo vídeo.